E aí foi isso, eu bati esses 10 mil seguidores, e nessa época eu conheci o meu marido, mais ou menos, assim. Foi uns três anos depois. Não, gente, peraí, rapidão que eu tô me confundindo. Em 2015 eu bati uns 10 mil seguidores, aí ele tinha uma confeitaria lá em Anápolis, e ele me mandou um bolo. Quando eu bati 20 mil seguidores, assim, parabéns, 20k Lucas, juro, gente, já jurei. Ah, você era o Lucas ainda? Eu era o Lucas. Foi assim que vocês conheceram? Mais ou menos, né? Assim, tipo, a gente já se conhecia da nossa cidade, que não é muito grande. A gente tinha alguns amigos em comum, e aí ele tinha essa confeitaria, e quando eu bati 20 mil seguidores, ele me mandou esse bolo. Aí, nossa, muito fofo, tava uma delícia, inclusive. É, e foi crescendo muito devagar depois disso, tipo, foi só decaindo. Ou tentava crescer, ganhava dois seguidores, perdia cinco. Gente, era muito difícil. Aí, nossa, eu só sei que eu cansei de lutar. Eu tava exausta. Aí, eu falei assim, vou mudar pra São Paulo. Isso em 2015. Vou mudar pra São Paulo. Aí, eu peguei minhas coisinhas. Mas por quê? Você tinha alguém que você se inspirava, que morava aqui? Tipo, quem que você assistia? Ninguém. Não, eu só queria sair de lá, juro. Eu nunca quis ficar lá. Não era mais suficiente ali pra você? Tipo assim, é porque eu não sei explicar. Eu… parece que eu não era pra lá, sabe? Não era pra eu estar ali, eu nunca me senti que a minha vida ia acontecer ali. E aí, em 2015, eu conheci um menino na internet. Aí, eu… a gente começou a namorar… A gente… na internet. Começou a namorar, eu larguei… tranquei minha faculdade nessa época, no quinto período. E… larguei tudo e falei, vou tentar a vida em São Paulo. E vim. E fiquei 14 dias. Só, juro. Fiz quarentena aqui e voltou. Foi. Nossa, eu achei que tinha sido muito. Eu vim pra São Paulo pra tentar mesmo a vida, sabe? Tipo, eu tava… Mas o que você tentou? Você tentou o quê? Nada. Gente, o meu foco era, vou sair de Anápolis. O que eu vou fazer lá? Não sei. Vou tentar a vida. Imprimi dois currículos, entreguei na loja. Não fui chamado. Aí, eu comecei… Que loja você entregou? Ai, no shopping, na Kipling. Você queria trabalhar na Kipling? Não. Não é, mas… tipo, tá? Contrata-se, eu entreguei. Entendi. Onde tinha, eu tava lá. Aí, eu entreguei currículo e tal. E teve uma vez que me ligaram pra entrevista e eu não fui. Por quê? Ai, eu tinha preguiça. Gente. Entendi. Entendi. Gente, eu amo muito. Não, tipo assim, não é que eu tinha preguiça de trabalhar, não. Só um pouco. Mas é porque, tipo… Não sei, eu entreguei o currículo e eu não tava muito bem psicologicamente pra estar em São Paulo. Então, eu sabia que se eu trabalhasse e me enraizasse aqui, eu realmente ia surtar. E eu também era muito imaturo. Não que eu seja muito imaturo. Tá. E quando você veio pra São Paulo, você ficou onde? No hotel? Na casa desse menino. Ah, o menino era real. Era real, gente. Você conheceram na internet. Aham, vim pra São Paulo, passei 14 dias. Aí eu comecei a ficar muito mal, tipo, em depressão real, assim. E resolvi ir embora. Aí eu falei, ah, não dá pra mim. Tipo, eu tô muito mal. Vou embora pra voltar pra minha casa. Aí ele falou, tá. Aí eu voltei e terminei. Aí quando eu terminei… Ele falou, tá, assim. Não, tipo assim, ele falou, nossa, vai… Deus é contigo. Sei lá, tô contigo. Sabe? Quero te ver bem. E eu falei, então fica aí. É, tipo, ele foi até normal. E aí eu voltei pra Nápoles, tipo, arrasado. Tipo, não tinha dado certo aqui. Pra mim, eu tava muito mal psicologicamente. Meu relacionamento tava quase acabando. Porque eu também não tava bem psicologicamente. E foi a pior fase, assim. E foi quando eu contei pra minha mãe que eu era gay. Até isso, desde… Gente, eu fui assumir pra minha mãe, eu tinha 21 anos. Não era tão novo. Tchau, tchau.